Mais atenção, mais drogas apreendidas pela polícia, mais de 100 barras ou tabletes ali de maconha foram apreendidos ali pela polícia, né? Aqui ao vivo no Balanço, eu converso agora com o capitão do Graé, Jorge Augusto. Capitão, boa tarde. Boa tarde, Luares. Boa tarde a todos que nos assistem. Bom, fala pra gente como é que foi essa operação. Bom, essa operação ocorreu na data de ontem, na segunda-feira. É uma operação integrada aí com a Polícia Rodoviária Federal e com a Agência Central de Inteligência da Polícia Militar do Estado de Goiás. Então, através das trocas de informações, suspeitávamos que um veículo estaria carregado de entorpecente. Foi procedida a tentativa de abordagem próximo ao posto da PRF na saída para Nápoles e o indivíduo ali, no momento da abordagem, ele saiu para a região de Mata, se escondeu, se omizeando. As equipes do Graé cercaram, adentraram a região de Mata, apoiaram a abordagem da PRF, não localizamos esse indivíduo. Porém, foi apreendido aí no veículo cerca de 100 tabletes de maconha. Agora, essa embalagem, esse lacre que eles utilizam aí com cores diferentes, isso indica o quê? É para diferenciar o produtor, capitão? Sim, geralmente colocam aí os adesivos aí, ou até mesmo a cor da embalagem, para direcionar essa droga a determinada pessoa. Então, eles identificam essas cargas de drogas. Agora, o carro era de procedência, ou era furtado? O que se sabe sobre o veículo? Esse veículo, ele não era furtado, não era caráter geral, estava sendo utilizado para o transporte de drogas, porém, não era furtado, nem roubado. Então, isso indica que o dono do carro, ou permitiu, ou sabia, ou talvez pode até ser o transportador, né? Com certeza, já levantamos informação de quem estaria na direção desse veículo, juntamente com a Agência Central de Inteligência e a PRF. Estamos trabalhando no sentido de, logo, fazer a prisão desse indivíduo. Agora, pelo local em que a droga foi apreendida na BR-060, isso indica que passaria com destino para onde? Poderia ser, para seguir destino para a região do entorno, né? Do Distrito Federal, região de Anápolis. Então, geralmente, para essa região. Aí, só lembrando, né, que como a polícia, né, está muito em cima da região sudoeste de Goiás, os traficantes estão passando, né, daquela rota que vai lá por Minas Gerais, entram no entorno do Distrito Federal, depois vem para Goiânia ou segue para outros destinos, aí, Minas Gerais e tudo mais. Ou seja, mas a polícia está de olho e conseguiu pegar. Então, essa droga avaliada em quê? Qual o prejuízo para os bandidos aí, capitão? Lá, a gente mativei de R$ 200 mil, aí, de prejuízo para a criminalidade. Aí, ó, parabéns pelo trabalho, né, capitão do Graé, Jorge Augusto. Parabéns pelo trabalho, né, e que a sociedade agradece, né, e essa droga retirada de circulação, porque menos drogas em circulação, menos crime, menos homicídio e tudo mais, né? Muito obrigado, capitão. Parabéns pelo trabalho. Obrigado a nós, estamos sempre à disposição. Informamos aí que sempre estamos trabalhando em parceria, né, com as outras forças para que no estado de Goiás não tenha nenhum tipo de criminalidade, principalmente em relação ao tráfico de drogas. Parabéns, a sociedade agradece. Então, muito obrigado, abraço a toda a equipe do Graé.